Quando você faz uma peça, essa peça encalha, pensa em quem vai gostar de comprar ela, essa pessoa está no seu perfil, essa pessoa vê as suas redes sociais, não vê aonde elas estão, elas estão na esquina, na padaria, na escola, escola agora está fechada, estão na empresa do seu marido, estão na empresa que você está lá, leva isso, manda para lá, para onde o povo vai comprar. Enquanto você deixar parado na sua casa ou divulgar no seu negócio, nos seus redes sociais para pessoas que não querem ver aquilo, não vai vender, é, não vai vender. Hoje eu sei que se eu expor uma shoulder assim, eu vendo na hora, essas são presentes, tá gente, eu estou fazendo várias presentes, eu vendo na hora, porque é uma coisa que meu público gosta. Os meus clientes que compram artesanato comigo, que compram as peças que eu faço, curtem esse tipo de bolsa, curtem esse tipo de coisa. Por que que eu quase não ensino bolsas grandes? Tem noção por que que eu quase não ensino bolsas grandes? Porque meu público não compra, meu público gosta de comprar bolsa pequena, meu público gosta de comprar bolsas pequenas que caibam tudo dentro, é isso daqui que eu vendo, então eu sei que se eu fizer 10 dessas, eu vendo as 10, se eu fizer 10 daquela bolsa quívia, eu vendo as 10, é o que o meu público compra. Então se eu fizer uma dessa da Mulher Maravilha, ferrou, eu vou ter que fazer umas 20, porque eu sei que vai vender. Vai trabalhar com encomenda, você tem que saber esses três itens, você tem que saber precificar, você tem que saber organizar seu tempo pra fazer a encomenda, e você tem que ter um portfólio de opções pro seu cliente. Olha, eu faço por encomenda sim, mas eu faço neste modelo daqui, posso diferenciar uma coisa ou outra, caso você queira, sem problema algum, posso diferenciar a cor, posso diferenciar o zíper, se você já tem uma quantidade pequena de material, manda pra ele as opções pra que ele não viaje na maionese, e peça uma opção que você não tem, principalmente agora no final do ano.